Olá, estamos de volta com as notícias do Executivo Federal nesta manhã. A usina hidrelétrica de Itaipu, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, bateu o recorde de produção e teve o melhor mês de fevereiro da história. O repórter Leandro Alarcon tem mais detalhes dessa boa notícia. Leandro. Olá, Jaime. Esse é o melhor primeiro bimestre da Itaipu de todos os tempos. Só no mês de fevereiro, a usina Itaipu conseguiu produzir 8,5 milhões de megawatts hora, valor suficiente para abastecer o Brasil durante quase sete dias. E a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas é uma boa notícia, principalmente para o bolso do consumidor. Isso porque, dessa forma, o governo pôde desligar as usinas termoelétricas. Que são mais caras. E, dessa forma, deixou mais barata a tarifa para o consumidor. E deve vir mais boas notícias por aí, viu, Jaime? No mês de abril, o governo deve... No mês de abril, o governo deve colocar em vigor a bandeira verde, que vai deixar ainda mais barata a conta de energia para o consumidor. Jaime. Leandro, obrigado. Minha conta já veio mais barata esse mês mesmo. O processo de desligamento do sinal analógico de televisão na cidade de Rio Verde, em Goiás, será concluído nesta terça-feira, durante uma cerimônia com a presença do ministro das Comunicações. A partir de hoje, toda a programação de TV no município será transmitida exclusivamente em tecnologia digital. Rio Verde é a cidade piloto no processo de implantação do sistema brasileiro de TV digital, que vai se estender a todo o país até o fim de 2018. Durante 30 dias, as geradoras de TV vão continuar transmitindo uma cartela fixa para informar ao telespectador como proceder para ter acesso ao sinal digital. E foi apresentado nesta segunda-feira ao Ministério das Comunicações o projeto do cabo submarino, que vai ligar o Brasil ao continente africano e o de um novo cabo entre o nosso país e os Estados Unidos. Eles serão estruturas em fibra ótica, que vão de Santos, no litoral paulista, a Miami, na Flórida, e de Fortaleza, a Luanda, capital da Angola. As duas ligações passarão pela capital cearense, onde também está prevista a construção de um centro de dados. Segundo o ministro das Comunicações, as ligações vão acelerar a transmissão de informações e aumentar a segurança de dados entre os continentes. O programa Mais Médicos atende mais de 60 milhões de pessoas e já evitou perto de 100 mil internações em hospitais. O fotógrafo Araquém Alcântara registrou o trabalho desses profissionais em um livro com tiragem de 3 mil exemplares, tiragem inicial. Ele acompanhou o trabalho em 19 estados e registrou o atendimento de 18 mil médicos em pontos extremos do Brasil. Araquém Alcântara é um importante nome na fotografia brasileira. Já registrou todos os parques nacionais e é um dos autores mais importantes do país. Seu livro, Terra Brasil, vendeu 120 mil exemplares. Agora, o fotógrafo lança uma nova obra com fotos que fez durante uma expedição por 19 estados que fazem parte do programa Mais Médicos. Esse é um programa que tem até que ser exportado para outros países, porque ele atende a um princípio básico que é levar assistência a lugares onde nunca houve um médico. O Mais Médicos é o programa do governo federal que leva os profissionais para regiões onde faltam médicos. O programa conta com mais de 18 mil médicos que atuam na atenção básica de mais de 4 mil municípios, 73% das cidades brasileiras e 34 distritos indígenas, beneficiando 63 milhões de pessoas. Segundo Araquém, a interação entre médicos e comunidades está transformando esses lugares do interior do Brasil. Na Serra da Guia, dois, o médico da Santeria Cubana e uma parteira, líder de uma comunidade quilombola, eles se uniram para mudar completamente o modo de assistência. Tem até aulas de educação nas escolas que eles implantaram. Então a comunidade ganhou uma outra força com a união dessas duas lideranças. Parabéns pelos registros Araquém, parabéns aos médicos pelo trabalho, quem sai ganhando é a população. E nós voltamos logo mais ao meio-dia com outras notícias. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto